Como alguns insetos e aranhas andam sobre a água? Alguns insetos e aranhas conseguem andar e pousar na superfície da água devido a uma característica física dela, a tensão superficial. A tensão superficial da água é o resultado das forças entre as moléculas de água. As moléculas da superfície da água estão em contato direto com as moléculas do ar, e isso gera uma contração do líquido em sua superfície, causando a tensão superficial, que funciona como uma fina película na superfície. As patas de certos insetos e aranhas terminam com pelos, recobertos de uma substância gordurosa que a água não molha.